Em apenas três dias após o seu lançamento, já foram vendidas mais de 4 milhões de cópias do Windows 8. Além disso, o CEO da empresa Steve Ballmer afirmou que centenas de milhares de licenças corporativas já foram compradas pelas empresas. Apesar dos números serem gigantescos, a empresa está tendo problemas para demonstrar a diferença entre o Windows 8 e o Windows RT. O Windows RT foi feito para processadores ARM e nenhum software feito para desktop rodará nele. E durante a build de 2012, Ballmer demonstrou também uma tela sensível ao toque de 82 polegadas rodando o Windows 8. . 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